Pelo bordado feito em máquinas de costura, 23 quadros retratam paisagens do interior de Minas Gerais. A mostra traz à tona lugares por onde a artista, Egléia Sena, já passou. Essa exposição são pequenas paisagens aqui do interior de Minas, aqui bem próximo de São João del Rey, inclusive. São paisagens simples que a gente passa, eu costumo falar, pela janela do carro. Que você olha, tem aquele matinho, uma cerquinha, um campo, um morrinho lá atrás. E são de pequenas viagens, eu normalmente fotografo, porque eu gosto muito dessas coisas bem simples. E dessa fotografia eu transformo num projeto de bordado. Alguns eu misturo, eu não fico muito presa àquilo ali que eu fotografei. Eu posso tirar uma árvore de um cenário e colocar no outro. Elas são lembranças do coração. Por meio de cada um dos pontos, a artista viaja por memórias. Por esse motivo e pelo diálogo da ideia com uma canção de Almir Sater, a exposição é intitulada Pontos nos Levem. Aí tem uma coisa de fã de Almir Sater. Ele tem uma música que chama Caminhos Me Levem, que fala de uma ruptura e que caminho leve dali pra frente, pra bons lugares. E aqui são os pontos que me levaram a relembrar lugares, viagens que eu gosto muito, gostei muito. momentos de prazer nessas viagens, momentos de serenidade, de tranquilidade. E os pontos me levaram, bordando aquilo, a reviver esses momentos. E eu quero que os pontos levem, tragam muitas pessoas pra vê-los. A inspiração para transformar a habilidade com a máquina de costura em obras de arte veio de longe. Foi observando trabalhos do Canadá que Egleia se encantou pela técnica. Eu vi esse trabalho como as pessoas do Canadá, que bordavam as paisagens do Canadá. E eu fiquei encantada, fiquei apaixonada e fui pesquisando e descobri como que se... Eu falei, gente, essa técnica é aquela técnica antiga. E eu fui pesquisando mesmo, fui batalhando, olhando, olhando, olhando e consegui fazer muito parecido. É, só as paisagens que são diferentes. Todas as obras foram confeccionadas em São João del Rey. Moro aqui em São João, morei muitos anos fora, mas voltei. E eles são feitos aqui na serenidade da minha oficina, no meio das árvores, montão de passarinho, cachorro me fociando a perna. E aqui em São João, é obra local. E aqui em São João, é uma das árvores, montão de passarinho.